Olá gente, tudo bem? Eu estou aqui com a minha princesa. Dá oi. Tchau. Dá tchau, é oi. E hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Eu acabei de chegar da rua agora, né, com as comprinhas da Bia, já tirei foto pro Instagram e o pessoal ficou, ai Tati faz vídeo, fala qual loja você comprou. Então eu vim correndo aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Então, gente, eu vou começar lá o cursinho aqui que tá na minha mão. Na verdade não é um cursinho, é uma almofada. Ela abre assim e no meio aqui dá pra fechar com velcro. Aí ele vira um ursinho assim, fofinho, né, gente? Eu olhei esse bichinho lá na Riachuelo e daí eu olhei esse bichinho e falei, ai que bonitinho. Aí deixei no colo dela pra distrair, sabe? Aí ela já colocou o nome do bichinho, falou que o nome dele... Qual o nome dele, Bia? É fofinho. É fofinho. É fofinho. O nome dele é fofinho. Fofinho. O nome dele é fofinho, né, Bia? E ele vai ficar aqui no quarto dela, onde eu filmo. Filho fofinho? É. Ó, Bia, dá vidinho. Ó, o cabelo do fofinho. Ó, mamãe. Ó, a foto. Olha a foto. É foto, não. É vídeo. É vídeo. É vídeo. É vídeo. Então foi o fofinho. Deixa eu falar pra vocês quanto foi. Foi na Riachuelo. Olha o fone. E custou R$39,90. Olha o fone. Na Riachuelo também, gente, eu comprei a botinha pra Bia. Eu era louca pra comprar a botinha pra ela. Olha o fone. Aí eu fui comprar essa daqui, que é neutro. É bem moderninha, né, tem formato de coração. Não sei se vai dar pra vocês verem por conta da luz também estourando aqui. Eu não tô. Ó, papai, você vai tomar banho? Ah, ele vai tomar banho? É? Papai, eu vou tomar banho? Quer falar com papai? Papai. Quer? Ah, ó. Calma, vamos ligar pra ele. Não, não, não. Oi, a Bia quer falar contigo. Tá falhando a ligação. Fala, papai. Papai, eu vou tomar banho. Papai, eu não tô te ouvindo, não. Eu vou desligar aqui, tá? Pra continuar fazendo o vídeo. Então, na Riachuelo foram esses dois itens pra ela. Daí, depois eu passei na loja americana pra procurar fralda. Acabou que eu não encontrei. Foi ela assim, cada coisinha fofinha eu tive que trazer pra ela, gente. Então, eu vou comprar uma mochilinha, uma coisinha mais moderninha, que ela já tá com dois aninhos, praticamente. Aí, eu comprei essa da Julie. O uau, uau. Olha aqui o uau, uau. Uau, 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 uau. É? E ela custou R$49,99, alguma coisa assim. É tipo como se fosse uma fresqueirinha. Sabe quando eu criança ir pra escola? Aí, coloca aqui, né, as coisinhas. Ela sendo térmica, eu posso levar suco, né, geladinho pra ela, porque ela gosta muito de suco de laranja e tal. E eu posso colocar uma madeirinha ou, sei lá, qualquer coisa aqui nesse elástico, ó, pra segurar, né, das outras coisas. Então, assim, é uma mochilinha, tá, gente? É simples. Uma fresqueirinha mesmo, uma fresqueira, como se fosse uma merendeira. Alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Bom, gente, a Bia não quer mais participar do vídeo. Ela tá assistindo o Peppa. Eu comprei esse copinho aqui das princesas na loja americana também. Eu acho que foi R$24 e pouco, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente. Tem sistema anti-respingo. Ele não vaza. Aí a criança bebe. Então, esse copinho assim vai ser legal pra ela, porque ela já vai acostumando com o copo mesmo, sabe? Bom, na loja americana também eu comprei essa escova da Barbie. Eu tava passando, né, no caixa. E eu olhei essa escova e falei, meu Deus, é mesmo, eu tenho que comprar um pente pra Bia. E como é um cabelo muito cacheado, ele embaraça muito fácil. Então eu já comprei logo uma escova. Ela tem um negocinho da Barbie aqui, ó. E agora vai acabar o meu sofrimento de pentear o cabelo dela, que todo dia é uma luta. Que ela não deixa, ela não gosta. Ela berra, ela chora. Pra desembaraçar o cabelo, né, que tá com nó, aí fica complicado. Então a escova é a melhor opção. Na loja americana também. Eu tava passando assim e tal. Aí eu comprei agora 20 reais. Eu gostei muito da embalagem pra enfeitar o quartinho dela, sabe? Pra colocar coisinhas assim. Eu vou ver, eu vou reaproveitar. Porque isso aqui é bombom. É bombom de brigadeiro. Tem bombom aqui dentro. Mas é claro que eu comprei pela embalagem, né, gente? Eu sou fascinada na Hello Kitty. Em falar em Hello Kitty, aí eu passei na Re Happy. É uma loja de brinquedo. E eu fiquei apaixonada pela essa Hello Kitty quando eu vi. Mas primeiramente eu fui na intenção de comprar essa Marie. Linda, maravilhosa. Pra enfeitar aqui o cantinho dos vídeos. Já que eu filmo no quarto dela. Que o closet ainda não está pronto. Aí eu comprei a Marie. Que eu vou colocar umas prateleiras aqui. E ela vai ficar na prateleira, bonitinha, enfeitando. Essa daqui, gente, se eu não me engano, tava 44 reais. Tá muito mimosinho. Olha que gracinha. E daí eu tava passando também, né? Eu tenho que passar assim, ó. Uma venda nos olhos. Porque senão eu saio comprando tudo que vejo pela frente. E eu olhei essa Hello Kitty. Como não amar uma Hello Kitty? Hello Kitty tudo, gente. Então essa aqui custou 60 reais. Eu acho caro, tá? Pra um brinquedo, pra um bichinho de pelúcia. Eu acho caro. Só que essa aqui, como vai ficar de enfeite? E é tão linda. Aí eu falei, ah, eu vou comprar pra Bia. Que vai ficar muito fofo no quartinho dela. Então, gente, foram essas as comprinhas da Bia. Espero que vocês tenham gostado. Se eu comprar mais coisas e conseguir acumular pra mostrar pra vocês, né? Se na caixa é tudo bonitinho, novinho. Aí eu venho fazer outros vídeos pra vocês. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim, pela minha família, pelo meu trabalho. Fico muito feliz. Então, gente, tô indo nessa. Muito obrigada por terem assistido. Se inscreva se você gostou do vídeo, quer ver mais vídeos sobre isso e outras coisas mais. Então, um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.